Quanto mais conhecemos os nossos karmas, mais os podemos harmonizar. Nesta longa estrada da vida, precisamos de um GPS que nos guie. Para sabermos porquê. Porquê atraímos insucesso no trabalho, porquê temos dificuldades financeiras, porquê os relacionamentos não funcionam, porquê surgem problemas de saúde. De uma forma simples, mas intensa, aprenda a conhecer e a agir sobre os teus karmas e os daqueles que te rodeiam. Curso de Astrologia Kármica Prático. 100% online, onde e quando quiseres. Ainda com a oferta do Cordão da Cura e uma meditação de ativação.